Bife, carnes de qualidade, aportando a ponta pra lançar na boiada! Ele pediu, autorizou no triplex da N Abus, foi lá fora, esticando o pulo, rodou agora na contramão, vem enchendo o pulo, rodou legal, aproveitou, vai até o final nele, pode desamarrar o cabo da corda e pula fora! Alviz, cãfra! E ele já desce comemorando, boa apresentação do Jean. Ano passado ele teve a oportunidade de montar em duas etapas e tá voltando agora na sexta. É bom cowboy, sabe montar, mesmo de contramão, como é que ele é atrevido? Mostra a técnica, mostra a competência, vai esporiando o touro, mesmo na contramão. Grande passada do cowboy do Emirante do Paranapanema, que será avaliado pelo professor Luciano da Costa, professor Marguinho Paraguai, e ele acaba de fazer a melhor nota da noite até agora. Boa Jean, 88 e 70!